Continuando, você pode ainda por essa mesma ferramenta, configurar e habilitar para que determinados dispositivos possam ser feitos, unidades de backup sobre aquela função que você precisa. Então você pode escolher, de repente, um determinado equipamento que é mais crítico para você, que você não pode ter risco de falhar e de ter ali, por exemplo, no financeiro, um monitoramento mais aprimorado para que os dados não se percam. Você escolhe se você quer ativar o backup para aquela estação e por uma única ferramenta você controla o que está acontecendo no backup, assim como você consegue fazer o recover pela própria ferramenta. Então isso facilita bastante, principalmente para quando você tem ambientes onde a estação de trabalho, onde é produzida a informação, ela é sensível, ela produz um dado que pode gerar uma lacuna muito grande no seu processo, no modelo do seu negócio. Outro cenário é o antivírus. Se você habilitar para a estação, você faz toda a tratativa e correções por aqui mesmo, excluindo, gerenciando o que está em quarentena, aplicando vacinas para ele. Toda essa parte de ativos, você tem aqui o inventariado. A partir desse momento que a gente colocar esses dispositivos, você vai ter o inventariado detalhado de cada item dentro da máquina, assim como de cada software instalado na máquina. Cada desses cenários aqui facilita para você, porque você já entra numa esfera de conformidade a LGPD, de monitoramento de ativos, que é justamente uma das premissas para a implementação de LGPD. Você pode automatizar, de repente, tarefas de implementações. Em determinado momento, você precisa criar um script para instalar uma ferramenta ou para remover, por exemplo, log-me-in de umas estações ou de um grupo de estações. Então, você tem formato e mecanismo para automatizar processos. Essa é a grande chave da questão do modelo de negócio, de você ter uma ferramenta e a proatividade. Ou seja, é um conjunto de ações que a gente utiliza com ferramentas e tecnologia para prestar um serviço de suporte mais adequado para a sua empresa. Ainda na parte de MDM, essa plataforma possui recursos para MDM de dispositivos iOS. Então, é possível monitorar a geolocalização desse dispositivo, assim como os aplicativos instalados, bloquear o aplicativo remotamente. Todos esses modelos, a gente entende que são um conjunto de ações que podem ser implementados e eles podem ser implementados, inclusive, gradativamente. Você não precisa, de repente, acionar todos esses itens no modelo da contratação. Você pode, conforme for avançando o seu modelo de negócio, implementar essas atividades que façam sentido para o seu contrato, para a sua gestão. Tudo bem? Mais um detalhe importante. A quantidade de você conseguir fazer a ramificação por setores que aquilo importa dentro do ambiente. E dentro daquele ambiente vai ter tanto as estruturas de estação, servidores ou um misto de parques e ativos e suítes que estiverem no cenário. Tá bom? Isso aqui é compartilhado e customizado. E todo esse atendimento pode se transformar também num ticket de gestão. para você fazer o gerenciamento sobre como está o andamento do Service Desk. Então, eu vou apresentar para você também um outro vídeo que mostra só como é a parte de abertura de chamado, como são feitos os cenários para você administrar todo o atendimento que foi realizado para o seu usuário. E aí Obrigado.